Fala galerinha, belezura? Como vocês estão? Tchukaká aqui ou Kies, como vocês preferirem chamar. O vídeo de hoje vai ser rápido, tá? A galera tá me perguntando se eu tô jogando com uma HUD de três dedos ou por que que eu tenho esse botão aqui de cima da esquerda, aqui assim ó, pra esquerda. O que eu vou mostrar pra vocês é uma coisa bem simples, tá? Eu peguei essa dica de um canal que chama UID TV, é um coreano, acho que é coreano, eu vou deixar pra vocês na descrição aqui, mas é bem básico, tá? Como vocês sabem, eu já expliquei no outro vídeo, eu jogo com giroscópio. Giroscópio é, acho que a forma mais fácil de mostrar sem a redecam, porque eu tô sem câmera, desculpa, como se você estivesse olhando com a câmera traseira do seu celular, tá? Só que aí influenciando a sensibilidade e tal, por exemplo, ó, a câmera traseira tá, tá, vou colocar ela pra cima, tuxa, ó lá, subiu, certo? Pra baixo, pra esquerda, direita, etc e tal. Tem celulares que não pegam giroscópio, eu não sei o porquê, mas eu jogo com, então eu vou falar do meu estilo de jogo. Demorou? Galera, é muito simples, tá? O botão aqui da direita, se vocês mirarem, segurarem ele e for virando o dedo pro lado, a tela vira, certo? O da esquerda, ele, ele, se você fosse puxar, ele ia tirar com o botão da direita e puxar pra direita, o celular acaba, certo? Então, se você tá atirando, o celular acaba, certo? Vou mostrar aqui pra vocês de novo com a mira, ó, mirei, segurei o botão, ele vai ficar meio branquinho aí, ó, e vou colocar o meu dedo lá pra esquerda, ó, turururururu, vai virando, 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 certo? Se eu colocar pra direita, ó, o botão vai ficar branco ali na direita de novo, a hora que eu atiro, vou colocar pro lado, acabou o celular, ele pode atirar, tá? Então, o porquê usar esse botão aqui em cima? Se, por exemplo, tem um cara correndo daqui pra cá, ou tem um carro passando daqui pra cá, você pode mirar, aí você atira com aquele botão, vira o celular pro lado, enquanto isso vai virando o dedo junto, certo? Então, você vai usar o dedo esquerdo, o dedão esquerdo pra atirar, vai girando o celular pra sua direita, pelo giroscópio, e o dedo direito você vai puxando a mira, tá? Então, tenta manter sempre essa ordem primeiro, primeiro você vai atirar, vai puxar com o dedo pro lado e vai virando o celular juntamente, tá? Porque se você começar a virar o celular antes, você não vai conseguir ter tanto espaço pra puxar o dedo. Fechou, galera? Então, a dica de hoje é essa, o tutorial de hoje é esse. Foi bem rapidinho, igual eu falei pra vocês, mas é só pra vocês entenderem o porquê que eu tenho aquele botão ali em cima, e não, eu não jogo com três dedos, eu jogo com os dois dedões mesmo. E tá isso aí, fechou? Tá explicado o porquê do botãozão ali em cima. E aí, espero que vocês tenham gostado, fica alguma dúvida, precisar de alguma outra dica, se tiver alguma sugestão pro próximo vídeo, fiquem à vontade, tá? De deixar aí nos comentários, espero que vocês tenham gostado, valeu e falou! Tchau, tchau, tchau!